Olha só atrás eu te vi no rolê, pilando meu beco e não dei mais piquei Bitch mimada isso já deu pra ver, já fez eu gastar metade do caixi Ela sabe do que eu sou capaz de fazer, tipo ganhar o mundo e trazer que ser Tá tudo batendo tipo SD, eu nem sei mais o que eu posso fazer Em cima de mim ela pilota igual nave, em alta velocidade Fazendo filas por toda cidade, meu mano foi preso eu quero liberdade Eu vejo futuro nas curvas dessa louca, pedindo pra ligar o neon Pisei na terra e passei minha roupa, eu já te falei tipo no more Já tá enxergando um slowman, decidi que é linha ou que é licor Trouxe raxixe, ela quer flor, deixa que eu busco com o meu mano Menas e linha, eu tô calmo, no bolso tem bands elástico Não sei se é uma gold ou outra blue, pensando na baby Droga, fogo, vá pra te empurrar meu lado Baby, me diz o que você quer, só me diz o que você quer Em 30 mil eu te busco mulher, hipnotizada sem ver E aí E aí E aí E aí